E aí gente, como eu tinha falado, demorou um pouquinho, de novo, tentei pegar aqui o roubar, eu peguei o menorzinho que aquele tá, tá valente ainda, até escapou já, ó o danado aqui, peguei, 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 peguei você, peguei, peguei, calma, esse aqui, ó, também é um pevinha, vamos ver quanto tá medindo o bicho, tá bravo ainda, pequeno, não deu nem 25 centímetros, tá, vamos soltar o bichão, aí o bichão, bonito, olha a brilha, aqui embaixo do barco, atrás do camarão, belo animal, né, ele tá com sanguessuga na boca, gente, eu vou ter que, vou soltar ele aqui, ele tá com sanguessuga na boca, pulou outro pequenininho ali, vamos ver se eu consigo tirar aqui, peraí, tentando soltar aqui a sanguessuga dele, para liberar o bicho, ó, soltei, soltei nada, vou dar um pause aqui, vou, 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 vou tirar esse sanguessuga dele, peraí, só um minuto, vou tá no pause, não, tá no pause, pronto, gente, já soltei, ó, tirei o sanguessuga da boca dele, tá, vou liberar o bichinho, ó, vamos ver se vocês conseguem acompanhar, vai lá bichinho, larga meu dedo, larga meu dedo e me traz o teu avô, pra gente mostrar uma briga bonita aí, tá bom? Vai embora, pronto, pode ir, você recuperou? Vai lá rapaz, vai embora, vai embora lindão, foi embora, é isso aí, gente, acompanha aí, vamos ver se a gente pega mais aqui, tá, vamos ver se a gente pega mais uns peixinhos bonitos aí pra gente aí, fica ligado no Dicas de Pescas aí, até mais.